Mulher trans vencendo competição de boxe feminino nas Olimpíadas? Será possível uma coisa dessa? Está havendo uma enorme polêmica a respeito do resultado da competição entre a Argelina Imani Khalif e a italiana Angela Karine. Porque, segundo informações, Khalif é uma mulher trans. Em termos mais claros, um homem biologicamente falando, mas que se identifica com o gênero feminino. Por outro lado, outras informações refutam isso, diz que se trata de uma fake news e que, na verdade, Khalif é uma mulher cisgênero. Ou seja, uma mulher que tem incompatibilidade com o seu gênero biológico. Mas que, porém, ela tem uma condição hormonal anormal. E que pode interferir, inclusive, nos resultados aí a respeito dessas questões de gênero. Será? Eu quero mostrar aqui os dois lados. E quero emitir a minha opinião sincera sobre isso. Sem dúvidas, está um vídeo muito esclarecedor. Por isso, já entra dando um like, uma força para o canal. Dá aquele like especial que só você sabe dar. E se você não é inscrito ainda, eu tenho que te convidar. Vem integrar essa família. Se inscreve aqui nesse canal. Canal que é feito com muito carinho e verdade para você. Vem para cá. E no fim desse vídeo, para você que quer aumentar a sua renda, que quer melhorar a sua vida financeira, aquela oportunidade muito especial, que para usufruir dela, você só tem que ter um celular simples como esse aqui com acesso à internet. E você não tem ideia do impacto que isso pode trazer na sua vida se você souber usar isso. Para você ter uma noção, olha esse depoimento. Olha gente, eu já ganhei mais de 3 mil reais em casa, trabalhando do lado dos meus filhos. Olha só. Esse é o valor que eu mandei para a minha conta, tá? E esse aqui é o valor que eu tenho disponível para sacar. Tudo isso trabalhando de casa. Bom, eu sou a Jéssica Nascimento, tenho 32 anos, sou mãe e sou grata ao canal por anunciar essa oportunidade de trabalho. Fica até o final que eu vou explicar detalhes de como isso funciona. E mais uma polêmica que vem marcando essa Olimpíada, que já foi polêmica na sua abertura. Colocaram lá alguns transgêneros, mesclaram com o retrato da última santação, e vocês viram no que deu. E agora, acredita-se que uma mulher trans teria participado da competição no boxe feminino. Inclusive, a lutadora da Itália, Angelina Carini, depois de dois golpes que levou, ela não conseguia lutar mais. E ela mesma disse, estava sem conseguir respirar, e que doeu demais. Em lágrimas, ela teve que desistir da competição. Isso repercutiu muito. É visível que a Emane Keliff tem fortes traços masculinos. Só que não é apenas por conta disso que as pessoas acreditam que se trata de uma mulher trans, e sim por conta do histórico dela. Ela já foi reprovada em competições passadas, porque não passou na avaliação de gênero. Que identificaram nela o cromossomo XY. Inclusive, a ministra da família da Itália, Eugênia Rossela, falou o seguinte. Dá uma olhada. É muito preocupante saber que duas pessoas transgênero foram admitidas nas competições de boxe feminino. Homens que se identificam como mulheres, e que, em competições recentes, foram excluídos. É surpreendente que não existam critérios certos, rigorosos e uniformes, e que precisamente nos Jogos Olímpicos, que simbolizam a lealdade, possam haver suspeitas de uma competição desigual e até potencialmente arriscada. Alertou Eugênia Rossela, ministra da família da Itália. Isso de acordo com informações do portal de notícias Anza Brasil. E é lógico que se realmente se tratar de uma mulher trans, isso é de se indignar, porque a gente sabe que uma mulher trans, uma mulher biológica, são diferentes. Por mais que seja alguém que se identifique e se percebe como sendo mulher, o corpo em sua origem e essência é masculino. E isso não muda. E um corpo masculino vai ter certas vantagens em determinadas competições em relação ao corpo feminino, por ter mais resistência, por ter uma outra composição. E isso não muda. A forma como o indivíduo se percebe não vai mudar essa essência do corpo. E olha só o que foi dito na página transdireita. Uma página que é administrada por uma mulher trans. Na sequência, eu vou mostrar um outro lado. O que estão falando aí. E se trata de uma outra condição hormonal que existe por trás. Eu já vou mostrar isso aqui, o outro lado. Mas dá uma olhada aqui no que foi dito na página transdireita. O problema dessa atleta é de ter treinado tantos e tantos anos para chegar nas Olimpíadas e apanhar de um homem. Eu sou uma mulher trans e agora nós vamos falar sobre esse absurdo. Essa atleta desistiu de continuar a luta aos 46 segundos porque, segundo ela, não achava justo estar lutando com uma trans. Homem biológico. As mulheres merecem respeito. E aí eu te pergunto cadê as feministas que se dizem lutar tanto pelo espaço das mulheres, pela sua integridade? Cadê as feministas que dizem defender tanto as mulheres? Nós temos feministas que dizem defender as mulheres e ao mesmo tempo são hipócritas porque permite que pessoas que se acham mulheres ficam frequentando o banheiro feminino. E agora também estão permitindo que mulheres apanhem de homem até nas Olimpíadas, até no esporte. Então eu sou uma mulher trans, mas eu não sou hipócrita. Olhando essa figura aqui dá pra perceber que a aparência é masculina. Tudo características masculinas. Já tá mais do que provado que uma trans, por ter nascido homem, tem mais força que uma mulher, gente. Já está na hora desse povo criar uma categoria no esporte pra eles e deixar as mulheres em paz. E é exatamente isso. A alternativa correta seria essa. Estabelecer uma modalidade de competição apenas para mulheres trans. Porque se você coloca uma mulher trans pra competir com a mulher cis, que é a mulher que tem compatibilidade com o seu gênero biológico, automaticamente a mulher cis está em desvantagem. Porque a mulher trans em essência tem um corpo masculino. Mesmo que com alterações hormonais, mesmo que modificado, mas em essência é um corpo que vai ter mais resistência em certas competições do que o corpo feminino. E engraçado que o oposto disso você nunca vê, né? Que seria um homem trans, que é aquela mulher biologicamente falando, que se identifica como sendo um homem, querer competir em uma luta de boxe contra homens cis. São os homens que têm compatibilidade com o próprio gênero. Você não vê isso acontecer. Você não vê uma mulher trans querer lutar boxe com um homem cis. Porque vai ser um massacre. o homem trans vai estar em desvantagem em relação ao homem cis. Agora, no caso da mulher trans, está em uma explícita vantagem. E olha só agora o outro lado. Teve pessoas falando que se trata de fake news, que isso não é verdade. Vou mostrar essa fala aqui e na sequência também uma matéria do G1. Dá uma olhada. A desinformação chegou no seu nível máximo. Usam das fake news para desfilar o ódio sem ao menos buscar entender o que realmente aconteceu. Não. A italiana não desistiu da luta contra a Imana Khilif por conta do seu gênero. Até porque ela não é trans como todos estão dizendo nas redes sociais. Vamos aos fatos. A italiana desistiu da luta por conta de uma fratura no nariz que ela mesmo confirmou após a luta. Esse é o ponto principal e o ponto de partida. Segundo ponto. Imana Khilif é uma mulher cis. Ela sempre foi desde a infância e continua sendo. Até por isso ela está exercendo o seu direito de competir em uma Olimpíada na categoria feminino. Ela não é homem não é trans e nunca passou por nenhum tratamento. A grande questão da vida da Argerina é um alto nível de testosterona produzido pelo seu corpo. Ela nasceu assim e continuará sendo assim. Porque isso é natural do seu corpo. Inclusive ela esteve nas Olimpíadas de Tóquio na mesma categoria da Via Ferreira que ficou com a prata. Da Khilif foi eliminada nas partas de final. O que é essa condição da testosterona não a torna a melhor boxeadora do planeta. Toda essa polêmica surgiu em Mundial de boxe através da Federação Internacional do Esporte que inclusive vive em guerra com o COI como trouxe o Burino Borges na sua excelente apuração lá no Twitter. E no G1 também saiu a seguinte matéria. Dá uma olhada. O portal de notícias G1 declarou o seguinte. Karine que desistiu do combate após 46 segundos de luta explicou que o abandono não teve nada a ver com a situação envolvendo a adversária. Mesmo assim as boxeadoras foram alvo de fake news que afirmavam que Karine havia deixado a luta porque a adversária seria uma atleta transgênero. Em nota o Comitê Olímpico Internacional afirmou que toda pessoa tem o direito de praticar esportes sem discriminação e afirmou que as duas atletas têm participado em competições internacionais de boxe por muitos anos na categoria feminina e classificou como enganosas as publicações questionando a legitimidade de Kealift. A atleta faz parte do grupo de pessoas que nasceram com alguma condição que não se encaixa nas normas médicas para corpos do sexo feminino ou masculino. Antigamente era utilizado o termo hermafrodita que além de não estar correto do ponto de vista biológico é considerado ofensivo. Algumas pessoas com a condição têm órgãos genitais femininos mas têm cromossomos sexuais XY que determinam o sexo masculino e níveis de testosterona no sangue compatíveis com o corpo masculino. É o caso de Kealift e também da corredora sul-africana Kaster que pôl disputar as Olimpíadas de Tóquio em 2021. E assim gente hermafrodita é uma condição na qual o indivíduo nasce com dois órgãos genitais distintos o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino. Segundo essa matéria do EG1 é o caso da Imane Kelif. Porém nesses casos não só nesses casos em todos os casos o que define o gênero biológico de um indivíduo são os cromossomos e foi identificado o cromossomo XY da Imane Kelif ou seja isso vai autenticar que se trata de uma mulher trans. E me chama muito a atenção esses portais de esquerda muitos deles como agora o G1 que eu citei aqui estão defendendo que se trata de uma mulher cis. Agora só se eles criaram uma nova modalidade de mulher cis porque mulher cis é mulher que tem compatibilidade com seu gênero biológico ou seja uma mulher com cromossomo XX cromossomo feminino nós eles querem inventar que tem mulher cis com cromossomo XY é uma nova modalidade de mulher cis porque o que nós entendemos até aqui é mulher cis cromossomo XX que tem compatibilidade com seu próprio gênero mulher trans cromossomo XY ou seja o corpo a biologia é de um homem mas a mente se identifica com o gênero feminino então uma mulher trans se percebe como mulher mas o cromossomo é XY agora quero inventar que tem mulher cis com cromossomo XY assim um baita de um absurdo e cadê as mulheres agora pra principalmente as feministas as mulheres feministas que lutam tanto pelos direitos das mulheres cadê as feministas pra se posicionar a respeito disso porque isso viola claramente o direito das mulheres viola claramente porque a gente sabe que a mulher tem uma constituição física mais frágil a respeito em relação do homem então colocar uma mulher pra competir com alguém que mesmo que teve um corpo que passou por certas transições hormonais mas um corpo que em essência masculina isso deixa a mulher em desvantagem e eu me pergunto cadê as feministas pra preservar e reivindicar o direito das mulheres mulheres que tem uma constituição física mais frágil do que a dos homens e que naturalmente acabam ficando em desvantagem em relação a uma mulher trans que mesmo que tem um corpo que passou por um tratamento hormonal mas em essência tem um corpo masculino cadê agora as reivindicações a gente vê que o ser humano ele quer ir na contramão da natureza da própria natureza eu acho que era de se esperar algo assim em uma olimpíada como essa que teve a abertura que nós vimos colocaram lá os trans quiseram misturar isso com o retrato da última santa ceia então assim era de se esperar que algo assim acontecesse nessa olimpíada mas a gente está vendo aí a indignação de muitas pessoas de muita gente que se indignou em relação a isso e essa indignação é importante é importante até para as pessoas até para eles perceberem e entenderem que existe uma voz contrária é isso que tem muitas pessoas que estão contrárias a isso e aqui também eu deixo registrada a minha indignação e a minha opinião sobre esse assunto agora você deixa a sua aí nos comentários o que você pensa sobre isso muito obrigado por sua participação aqui a sua visualização que Deus abençoe imensamente mais você e sua família e se você está precisando aumentar a sua renda mensal e quer melhorar a sua vida financeira de verdade eu vou te apresentar agora uma oportunidade muito especial que para você aproveitar só tem que ter um celular simples como esse aqui conectado na internet se você tem isso você se qualifica para essa oportunidade oportunidade de você ganhar dinheiro na internet de forma honesta segura e com resultados significativos só para você ter uma noção a audiência TV aberta está diminuindo porque a atenção das pessoas está migrando cada vez mais para a internet e isso leva as marcas as empresas os patrocinadores a virem para cá também e aumenta o fluxo de dinheiro aqui e se você souber usar isso em seu favor você não tem ideia dos resultados que isso pode te trazer por isso eu quero que você aprenda com um especialista nisso então o Dimas é um especialista em ganhar dinheiro na internet de forma honesta segura e com resultados satisfatórios e para provar isso para você olha o que ele tem a dizer nesse caso como você está vendo a Mari ela fez mais de 2.700 reais trabalhando em casa e ela me mandou essa mensagem me agradecendo aqui no caso o Gustavo ele conseguiu sacar o dinheiro que ele ganhou através da internet e também me mandou essa mensagem me agradecendo já a Paola ela pegou o dinheiro que ela ganhou foi no supermercado e fez uma compra recheada para a casa dela isso aqui é uma bênção e você que acompanha o canal do meu grande amigo e irmão Dionísio se você tem um celular conectado com a internet você pode ganhar nessa semana uma renda extra de 500 a 800 reais eu sei que esse dinheiro poderia te ajudar e se você tiver interesse em saber como funciona é só você clicar no primeiro link do comentário fixado me chamar no meu WhatsApp que eu vou te mostrar o melhor caminho para você começar hoje mesmo e você pode ficar em paz porque não é apostas não é nada que vá prejudicar você é uma oportunidade de trabalho honesta me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar e vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito de 4 aulas tamo junto e te espero no meu WhatsApp e te espero no meu WhatsApp e te espero no meu WhatsApp